Um século depois das primeiras Olimpíadas em Paris, 10.500 atletas de 206 países vão à capital francesa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. A abertura e o encerramento serão no Rio Sena. O Stade de France, ao norte, vai receber o atletismo. Uma das vantagens de Paris é que poucas instalações precisaram ser construídas. Como o Centro Aquático, que vai receber os saltos ornamentais. E a Sede de Badminton, que vai sediar também a ginástica rítmica. Na Ponte Alexandre III vão acontecer as provas de natação, no Sena, além das provas de ciclismo. No Grand Palais, a esgrima e o taekwondo. Na Esplanada dos Inválidos, o tiro com o arco e o ciclismo de estrada. No Champs do Mars, o judô e a luta. Em Roland Garros vão acontecer as partidas de tênis e as finais de boxe. Na Place de la Concorde, os esportes urbanos. Fora de Paris, Versalhes será a sede do hipismo. O estádio Yves du Manoir, de Colombe, único remanescente dos Jogos de 1924, vai sediar as provas de hóquei. O surf vai acontecer na Polinésia. As finais de handball serão jogadas em Lyme. O futebol vai se dividir por sete cidades francesas. E a vela será disputada em Marsella. As provas de tiro esportivo vão acontecer em Chateau-Rô. A Vila Olímpica fica fora de Paris, a menos de 30 minutos das sedes da competição para 85% dos atletas. O centro de imprensa é perto do aeroporto Le Bourget. Quando os jogos acabarem, as duas vilas vão se transformar em moradia. Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem de 26 de julho a 11 de agosto e os Jogos Paralímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024. A Vila Olímpica fica fora de Paris. Os Jogos Olímpicos de Paris Os Jogos Olímpicos de Paris